Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Paz de Jesus, o amor de Maria. É com grande alegria que nessa hora nós nos reunimos para rezar juntos o ofício da Imaculada Conceição. Eu, Lí Cardoso, estou acompanhada do Alain, do Danilo e também da Jô Rangel. Jô, quais são as suas intenções para este ofício? Eu quero oferecer a intenção por todas as famílias e por todos os desempregados também. Vamos então iniciar este ofício em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem anunciar os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, Virgem soberana, Livra-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Amor também, que é um só Deus, que é um só Deus em pessoas três, agora e a e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens Virgem. Estrela da Manhã, Estrela da Manhã, Deus vos salve cheia, De graça divina, Formosa ilusão. Dai pra essa Senhora, Em favor do mundo, Pois vos reconhece, Como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade, Para a Mãe do Verbo com a qual criou. Terra, Mar e Céu e vos escolheu, Quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus vos escolheu e já muito antes, Em Seu Tabernáculo morada vos deu. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito Os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparais Nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim os olhos de Vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo conhecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre, Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com o vosso valor Glória seja ao Pai, Ao Filho e ao Amor também Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus vos salve mesa Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Postes Virgem Santa Novo e intriditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão Ave já criou Deus no Espírito Santo E todas suas obras Com elas ornou Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Permanecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Meu Filho Amor também Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono Do grande Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Píris do céu Píris do céu clara Saça da visão Favo de sanção Florescente vara Deus vos escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E pendes vosso trono Entre as nuvens puras Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo crescimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade Templo Alegria dos anjos Da pureza Exemplo Que alegras os tristes Com vossa clemência Oito de deleites Palma de paciência Sois terra Bendita E sacerdotal Sois da castidade E símbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual o lírio cheiroso Entre espinhas duras Qual sois vós senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me Alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora veneno Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça 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 Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Permanecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade De torres Guarnecida De Davi Com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abrazada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Oh mulher Tão forte Oh invicta Judite Vós que alentastes O sumo da vida Egito O curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria no Ludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que eu Que agora veneno Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo crescimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Viva e Reina Viva e Reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória Glória seja Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que eu Sou Deus Em pessoas Três Agora e sempre E sem fim Amém Amém Deus Deus o salve relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Verbo encarnado Para que o homem Para que o homem Suba A som das alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Resplandece a virgem Dando ao sol cobiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós que a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizeste nascer Sou tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Permurecimento Permurecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Amém Rogai a Deus vós Virgem nos converta Que a sua ira Se a partir de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amém Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe Imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro ou nada Por vós mãe da graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E segura o porto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa Porta que estás Para o céu aberta É óleo derramado É óleo derramado Pide em vosso nome E os servos Vossos voos Hão sempre amado Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde Senhor Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Permanecimento de vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Humildes oferecemos A vós virgem pia Estas orações Para que nossa guia Vades vós adiante E na agonia Vós nos animeis Ó doce Maria Amém Oremos Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr perpétua saúde Do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Uma grande alegria Rezar com você Aí de casa Com você Que colocou Suas intenções E nós continuamos assim Unidos E reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Amém Amém